O Centro de Tecnologia da UFRN oferece hoje 15 cursos para cerca de 3 mil alunos. Sua estrutura conta com aproximadamente 40 mil metros quadrados, mais de 100 laboratórios, 9 empresas juniores, várias parcerias internacionais e um corpo docente com quase 300 professores. O CT surgiu em 1973 e agregou os cursos de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Química, Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Mecânica. No contexto de expansão tecnológica, novos cursos de engenharia foram criados, motivados pela demanda social e de mercado. São eles, Engenharia de Computação, Materiais, Têxtil, Produção e Alimentos. Em 2008, através do programa Reúne, 5 novos cursos de Engenharia foram criados na UFRN. Engenharia Biomédica, Ambiental, Mecatrônica, Petróleo e Telecomunicações se juntaram ao rol de cursos do CT, trazendo ampliação e qualificação da estrutura física do centro, com a construção do Complexo Tecnológico de Engenharia, o CETEC. É a partir da capacitação e seleção de recursos humanos qualificados que se torna possível agregar valor ao desenvolvimento de projetos, com redução de custos e otimização das estratégias das indústrias. Além de desenvolver capacidades técnicas, temos o objetivo de formar profissionais capazes de utilizar qualidades como liderança, criatividade e pensamento crítico para a resolução de problemas e a melhor tomada de decisões, sempre trabalhando em equipe, seguindo as tendências ditadas pelo Fórum Econômico Mundial sobre as principais competências do profissional do século XXI. E por que acreditamos em tudo isso? A ONU, em sua Agenda 2030, indicou 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No tópico que fala sobre educação, uma forma de ensino globalizada, cada vez mais integrada à sociedade, é apontada como caminho. Caminho esse que vem sendo trilhado de forma obstinada pela UFRN. Caminho a Casa de México Caminho a Casa de Choice